Quero me esvaziar De tudo que tenho e sou Quero só o Senhor Decide escolher A melhor parte que é Estar contigo aqui Deus meu, amado meu Eu quero só em ti me encontrar Deus meu, amado meu Não vim buscar o que podes me dar Quero me esvaziar De tudo que tenho e sou Quero só o Senhor Decide escolher A melhor parte que é Estar contigo aqui Deus meu, amado meu Eu quero só em ti me encontrar Deus meu, amado meu Não vim buscar o que podes me dar Só quero a ti 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 Deus meu, amado meu Eu quero só em ti Eu quero só em ti me encontrar Deus meu, amado meu Não vim buscar o que podes me dar Deus meu, amado meu Eu quero só em ti me encontrar Deus meu, amado meu Não vim buscar o que podes me dar Deus meu, amado meu